Olá, gente linda, eu sou o Gabriel e eu sou a Isabela. Tudo bem? O número de hoje é nosso Natal 2018! Não se esqueça, o seu Natal é a nascimento de Jesus. Nesse momento, nossa bota assistiu a sua preparação e a minha gente deu a mão na boca. Fomos tão ansiosos, vamos fazer alguma coisa que eu vou passar e vamos ajudar a mamãe? Aham, aí a gente pode ajudar a mamãe a fazer a estrela, tomar banho de mangueira e escutar a música. Ação, DJ! A gente pode ajudar a fazer a estrela de mangueira. Ele também vai para você e ela está de olho. Então vamos lá começar. Já prendemos os nossos cabelos para ajudar a mamãe. Mamãe, pode ajudar? Eee! Então vamos lá. A gente pode ajudar a fazer a estrela de mangueira. A gente pode ajudar a fazer a estrela de mangueira. Eee! Música E, eu vou deixar a estrela de mangueira. Música 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 A gente faz uma cozinheira. Olha só. Olha o quanto bateria de alfete. Olha o que difícil. Ai, que fulano. Vamos de uma banho logo? Vamos! Vem, só. Naquele salão. Fui! Um banho de dinheiro. Ah, que refrescante. Gabi. Quero ver você não chorar, não olhar para a casa e se arrepender do que faz. Quero ver o amor aí sempre vai se adobar, sempre vai se resistir e sair. Se você pode esperar assim, tão enorme assim, eu vou crer. Natal existe, ninguém existe, e no mundo é só entre a mão. Com o Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Oi! Gente linda, quase na hora que a gente tá com a da nossa vozinha. A gente tem que tomar banho e se arrumar. A gente tem que tomar banho e se arrumar 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 e se arrumar. Olha as frutas gostosinhas, e também esse arco aqui de abacaxão. Só ficamos vivos fazendo esse arco. Olha que fofo. Acabamos de chegar na casa da nossa voz. Olha que gostoso. Delicioso. Ai, que a gente tá comendo agora. A boneca que eu vi no chave, cara. E a poli. Gente. Que o velho. Ela é desse tamanho, é desse tamanho. Gigante. Ela tá aqui, ó. Ela cresceu, viu? Papai Noel passou a deixar ela maior. Olha que a gente tá comendo agora. Deixa o chave, papai Noel vem aqui, gente. Eu acho que o papai Noel veio de drone. Drone? Drone. Só não foi já ele que tá confundindo a foto. Que lindo.